Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Rika. Estou trazendo mais um vídeo do game Dragon Age Inquisition DLC A Descida, versão de Xbox One. Galera, tá muito massa esse complemento de Dragon Age que se chama A Descida. Cada vez mais estamos descendo em uma ruína, numa área de anões e agora não necessariamente estamos numa área conhecida dos anões e sim num poço, num buraco que é desconhecido até mesmo pelos próprios anões. Então vamos continuar seguindo em frente aqui nesse lugar, nesse abismo. O nosso guia, o Rain, que era um anão que estava nos ajudando até o momento, inclusive ajudou em diversas batalhas. Ele foi morto por umas criaturas aqui da área e aparentemente eram anões também. Caramba! O louco, velho! É, pelo jeito o Dorian já era. Aqui temos uns anões bem bizarros e é uma surpresa porque os próprios anões não esperavam que iriam encontrar anões nessa área. Porque a área dos anões é um andar acima. Aqui, esse elevador que nós pegamos para vir até aqui, caraca, tem cabeça aqui, sei lá. O elevador que nós pegamos para chegar até aqui nos levou para uma área bem desconhecida. Inclusive, provavelmente é a área dos titãs. Ou talvez seja uma lenda que sejam os titãs que estão causando os terremotos da região. Então, isso ainda nós não sabemos, estamos aqui para descobrir. A única coisa já que descobrimos por aqui é que encontramos uns anões que não falaram nada. Simplesmente nos atacaram e inclusive matou um dos anões, que é o Rain, que estava conosco até o exato momento. E olha que ele deu uma grande ajuda, uma ótima força nas batalhas. Eu estou indo... Nossa! Maluco, hein? Ali ficou claro. Eu ia falar que eu estou indo com um mago, porque o mago tem esses ataques de energia e aí acaba se tornando... Nossa, velho, o que é aquilo, velho? Um rato gigante. Nossa, aqui ficou mais claro. Que bom, né? Não ia aguentar continuar. Não ia aguentar continuar. Como o mago tem habilidade de raios fogo, isso ajuda clareando um pouco o caminho. Então, por isso que eu estava indo com o mago, mas pelo jeito aqui, a partir daqui, o negócio ficou mais claro. E olha, eu já ia passando sobre uma engrenagem que eu já estava deixando para trás, hein? Essa engrenagem é para o sétimo e o nono portão? Será que é para os dois? Como assim, né? O que é aquilo, né, mano? Nossa, explodiu. E o interessante é que os anões deixam apenas ouro. Não tem mais nenhum item, né? É só moeda. Cara, e essas pedras com umas raízes muito loucas. Essa é como a wall of memories em Orzammar. Mas antiga, muito antiga. As palavras parecem base em Dwarven, mas eu não reconheço esse dialeto. Você pode traduzir alguma coisa? Só fragmentos. A linguagem é muito diferente do que falamos hoje. Essa palavra continua aparecendo. O nome é Shah Br'tal. Eu acho que isso significa, Revere Defenders. Isso é muito tempo. Eles nos atacaram porque eles estão protegeram algo. E-Satanal. E-Satanal. Criam nossas letras e entombam nossos corpos. Por favor, veja o titan até que ele se torne. Então os guerrhores que nos atacaram devem ser a Xabr'tal. E eles estão protegeram os titan. Você está certo, Vulta? Tenso, hein? Realmente deve ter um Titã por aqui. Bom, nós viemos de lá. Nossa, tem que tomar cuidado. Pra não esquecer nenhuma engrenagem no caminho. Vamos lá. O louco, mano. Os raios aqui vão ajudar bastante. Cara, eu não consigo. Olha, estou na água. Agora que eu percebi. O louco, matou o Dorian. Mano. 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 Antes que eu caí, velho. Tome essa. Mano. 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 Vamos ver todas as engrenagens que tem por aqui para não deixar passar nenhuma. Muito medo de perder alguma de vista. Isso é muito importante. Instalem as engrenagens no sétimo portão e no nono portão. Pelo jeito conseguimos todas, não, todas não, se tem mais ali quer dizer que... Ah, é porque nós não devemos ter encontrado os outros portões. Porra, isso dá uma clareada legal usar mais dessa habilidade. É uma outra maneira de clarear as áreas por aqui. Cara, mais engrenagens. E realmente, aparentemente deve ter um Titã. Bom, eu acho que não deixamos passar nenhuma. O que é engraçado aqui parece que é um caminho. É, as nossas poções já estão meio que esgotadas. Vamos com o anãozinho, que o anãozinho... Nossa, aqui tá escuro pra caramba. Que engraçado, aqui tem uma tocha. Não é uma fogueirinha, né? Poderia ser uma tocha. Pra pegarmos... Porque até então aqui tá tranquilo, mas... Chegamos em uma outra área. Clara. Nossa. Mano. Ah, que beleza. Qual que é a ideia? Eu não entendi, né? Ah, passar por aqui. Nossa, mano. Um anãozinho é bom pra fazer isso. Bom, aparentemente... Olha... Conseguimos bastante. Nossa. Dorian apareceu ali. Por isso que ele é um mago, né? Estamos conseguindo bastante engrenagem. Estamos conseguindo bastante engrenagem. Isso é bom. Faltam duas das cavernas esquecidas e três da outra área. Ou seja, umas cinco engrenagens no total, aparentemente. Cara, o que que é aquilo? Uma aurora boreal. Nossa. O bizarro que agora a luz vem de baixo. A tendência é quanto mais baixo era ficar mais escuro, né? Com menos iluminação, mas aparentemente... Tá começando a aparecer mais luzes. Inclusive aqui tá mais claro do que a área do anão. Como assim, né? Caramba, como assim? Se os titãs formam a ferramenta, eles poderiam realmente criá-la? A ferramenta deveria existir primeiro. Então os titãs seriam os primeiros filhos da ferramenta. Isso teriam grandes implicações para o meu povo. Se os titãs formam a ferramenta do mundo, como se transformam a ferramenta do mundo. Mas os titãs são destrutivos. Os titãs moldam o mundo, não se transformam a ferramenta. Segundo a sua perspectiva, mudança pode ser violent. Mas se isso é verdade, como poderia ser perdido das memórias de Orzammar? Por que alguém erraria uma parte inteira da nossa história? Atenção! Vamos responder depois de evitar as maiores. O ritmo é mais mais grato do que nunca. Estamos próximos! Tenso, hein? Caramba, mano! Está ficando bom o negócio. Chegamos em algum lugar muito claro. Estranho que ainda tem dois níveis para baixo. Bastião dos Puros. Caraca, que louco esse lugar em reivindicar. Mano, essas raízes são tenebrosas. Que grande. Esse é o tipo de lugar, nossa, estoque de suprimentos. Isso geralmente não é um bom sinal. Quando dá um estoque de suprimentos assim, do nada. Pelo jeito estou vendo que lá para baixo tem alguma coisa. Alguma coisa de seres vivos. Um comentário bem interessante da Minazinha é... Nenhum sinal de criaturas sombrias por aqui. Só que isso deve existir um motivo das criaturas sombrias evitarem essa área. Porque se eles estão em todos os lugares, por que não estão aqui? Então... Tem que ter um motivo. Que isso é o cachorro dos caras, mano? Cara, que cachorro feio. Nossa, o anãozinho está... Só o pózinho. Agora ela comentou uma coisa que eu estava comentando com vocês. Se esses são os cachorros dos caras, porque não parecem os predadores ocultos. E pelo jeito ela também não sabe o que tem aqui. Eles podem te levar! Muito obrigada! O louco fez eu gastar já 3 poções. O louco tem um oceano. O louco tem um oceano lá embaixo. O louco tem um oceano. O nosso tempo parou por um bom tempo aqui. O Dorian tá ficando forte também. O cara, o bicho morreu. Vamos tentar ver o que que é ele. Pelo menos um nome. Putz, é um bicho pré-histórico. Vulnerável ao fogo. Bom saber. Ataques de fogo que vai derrubar o garotinho. Beleza. Mais engrenagens. Pelo jeito, aqui é a área das engrenagens. Desbloquear a expedição. Beleza. Isso é muito importante. Agora naquela mesa parecida com a mesa de guerra. Eu vou conseguir fazer alguma missão por aqui. Mais ouro. Caraca, dois caminhos. Vamos inicialmente pra esse que dá no mesmo lugar... lugar de onde que nós viemos. lugar de onde que nós viemos. Cara, vim aqui só pra pegar... Essa engrenagem, certeza. Marcações da pedra. Nossa, somente quem crê pode atravessar. E é isso que aconteceu. Espero que não fique caindo essa ponte. Porcaria, né? Não é a toa que falava que aqui era um labirinto. cara, esses bichinhos. E esses bichinhos... Mano, que bicho feio. Não é? 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 É o Rei dos Nags. O Rei Nug Um debate acalorado Entre os admiradores de Nug É se o rei Nas canções do paradigma Ebrian foi De algum modo da realeza Ou simplesmente era de uma raça Particularmente magnífica Todos os anos acadêmicos, bardos E entusiastas do roedor Levam oferendas de queijo As estradas profundas Na esperança de Vislumbrarem o Rei Nug Que continua esquivo Mano Que bizarro Encontrei o Rei Nug Bom galerinha Vamos finalizando por aqui Muito obrigado aí A todos que estão acompanhando Essa nova velha série Se você gostou Deixe um joinha Adicione os favoritos Compartilhe E se é a primeira vez no canal Se inscreva nele Assim você me ajuda demais E também fica sabendo Das próximas novidades no canal Um grande abraço a todos Tudo de bom E a gente se vê nos próximos vídeos Valeu galera Um abraço Fui